Bom galera, hoje a Oniflama recebe uma das duplas mais comerciais, mais aplaudidas, mais requisitadas, não só dos rodeios, das casas de shows, e é claro que já deve, se não passou pela sua cidade, aguarde que em breve eles estarão aí. Duas grandes estrelas da música sertaneja, dois jovens ainda, mas já com uma bagagem extraordinária, ex-gordinha, dama da noite, bota do solteiro, se a culpa é da bebida. Rapaz, senhor, já toquei muito vocês na Pérola FM, a rádio de Berigui, que a gente sabe muito de Fred e Gustavo, e com vocês aqui hoje em Oniflama, daqui a pouco, nessa noite maravilhosa, Fred e Gustavo. Para nós é um prazer imenso receber vocês, dois jovens talentos, duas pessoas ecléticas, dinâmicas, e falar, vocês têm uma química muito boa em cima do palco, onde não só as crianças, até o mais idoso, dançam e cantam as músicas de Fred e Gustavo. Que bom, né, cara, tudo bem, obrigado mais uma vez pelo carinho, oi gente, tudo bem com vocês, olha, pra gente é um prazer imenso estar nesse rodeio aqui, que é comentado no Brasil inteiro, então Fred e Gustavo carimbando aqui a marca Fred e Gustavo nesse rodeio, estamos muito felizes aqui hoje, e é como você disse, graças a Deus, todo mundo tem cantado as músicas, desde o mais jovem até o mais idoso, e a gente fica muito feliz com isso daí, porque o povo costuma falar que a criança é verdadeira e o idoso também, então ele tá no caminho certo, né. A gente sabe que não é fácil fazer um CD, não é fácil vocês montarem todo o repertório, a gente sabe que a cada ano o Fred e Gustavo vem superando a expectativa, pra vocês é sempre um desafio, Gustavo, ano, ano, tá superando a expectativa? Sim, sim, primeiro é um prazer estar aqui no programa mais uma vez, tudo bem galera? Com certeza, a gente sempre dá o nosso maior carinho, dá a nossa maior atenção, porque a gente sobrevive de música, nossa música que vem primeiro do que antes da gente, então a gente tá sempre fazendo o nosso melhor, estamos preparando agora nesse momento o repertório novo, vai vir um repertório muito bacana, porque tá sendo muito dedicado por nós e pelos compositores amigos do Brasil inteiro, e tá vindo muito legal, graças a Deus, Deus tenha abençoado muito, e mais uma vez vai abençoar. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando a equipe de vocês, a família de vocês, a gente sabe que a base de vocês é a equipe que anda construindo as estradas, e a família de vocês, quando vocês chegam na sua casa, porque vocês continuam com essa humildade de vocês, e esse talento que é um dom que Deus deu pra vocês. Pô, a gente que agradece demais, obrigado pelo carinho mais uma vez, obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente aí, e que compareceu aqui. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, então agora nós tá famosos, galera. Eita, beijo no coração de vocês, tá bom? Tá com Deus. Bom galera, então chega de conversar, vocês aquecem as pregas vocais, daqui a pouco ali no palco com vocês, talento nato, gente, talento mesmo, Fred e Gustavo. Valeu, irmão.